Concurso, os Correios, edital 2024, contrato é publicado e edital já pode sair. Vai chamar geral, senta o dedo no like, ativa as notificações, chega mais. Pessoal, a espera acabou. Agora é questão de dias, minutos, segundos, por edital dos Correios sair. Agora sai, pessoal. Agora vai sair do papel. Agora não adianta você também ficar na ansiedade porque eu quero acreditar que você já está estudando, já está se preparando. Porque esse concurso, a disputa vai ser acirrada. Concurso dos Correios. Teve aumento. A galera vai ter aí uma alimentação bom. Então, pessoal, modo hipertrofia. Modo hipertrofia. A galera vai comer bem aí, passando os concursos dos Correios. Aumento aí na remuneração. Então vale a pena. Então já pode estudar, pessoal. Carteiro, não adianta. Ah, vai ser fofa a prova. Não vai, pessoal. Não vai. Não adianta você ficar com essa de... Ah, vou lá para fazer o mínimo. Tem que fazer a nota máxima para a prova. Tem que fazer a nota máxima para a prova. Já está estudando sobre a banca? Você já pegou a banca organizadora? Já estudou sobre a banca? Banca e BFC? Tem aí até caderno de questões aí na descrição dos seguintes comentários para você fazer download. Faz agora, que eu não sei até quando vai ficar disponível. Beleza? Ah, não vou fazer para carteira. Vou fazer para outros carros. A banca é a mesma. A banca é a mesma. Você vai fazer para nível médio, superior. Superior também vale a pena. Vale a pena lembrar que é CLT, pessoal. Você vai entrar nos Correios como CLT. Muita gente fica com medo. Ah, ser mandado embora. Não é assim, pessoal. Para ser mandado embora, você sendo concursado, CLT, você passa por todo um trâmite. Onde aqui é acionado o mecanismo do princípio do contraditório ampla defesa. Sem contar também que você pode contar com o advogado. Então, tira isso da sua cabeça. Faça essa prova, pessoal. Faça essa prova. Estuda português. Você tem que amassar em português, pessoal. Matemática, sinóloga. Tem que amassar nessas matérias. Fora os conhecimentos específicos também. Quando eu fiz a prova, aí para o 2007, 2008, eu passei, mas não fui chamado. Por quê? Eu não estudei direito. Estudei errado. Mas estudei certo, pessoal. Você tem toda a tecnologia ao seu favor. Todos os recursos ao seu favor. Não há o porquê. Se você querer ir de qualquer maneira, não vai conseguir passar. Não vai. Não vai. Guarde esse recado. Vai por mim. Bom, eu estou começando agora nos concursos. Quero fazer o correio. Pode fazer. Pode fazer, pessoal. Pode fazer. Ah, vou passar? Vamos ser realistas. Isso vai depender como que vai ser a sua preparação. Como que está a sua experiência. Como que está a sua vivência. Uma série de fatores aqui que tem que ser levado em conta. Mas não tem problema. Se você não passar, o que você vai fazer? Você vai pegar os conhecimentos adquiridos e vai aplicar em outras provas dos concursos. Funciona desse jeito. Bom, é isso. Deixe seu like, seus comentários. E até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Vou nessa. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo com geral. Fui.